Tomei conhecimento da decisão do Tribunal de Justiça, que anulou, eliminar, que impediu os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, dentro de um mandato de segurança impetrado pelo deputado Felipe Souza, que, interpretando equivocadamente o regimento da Casa, queria suspender os trabalhos da CPI. Somado a isso, hoje, na sessão da Assembleia Legislativa, os deputados do Partido Progressistas anunciaram que vão desistir da outra ação, que também pedia a continuidade dos trabalhos da CPI. Dessa forma, retornaremos dos trabalhos da CPI, convocando os outros depoentes, inclusive ex-secretários, dando prosseguimento às investigações da gestão da saúde, não só atual, como as anteriores, que deram causa a essa precariedade na saúde do nosso Estado. Aproveito para agradecer toda a população do Amazonas, que vem apoiando, aprovando os trabalhos da CPI, e dizer que o nosso objetivo principal é dar início ao novo momento na saúde do Amazonas.